Boa noite. Exatamente, um estreante nestas eleições e consegue eleger um deputado e era esse o objetivo, eleger um deputado e tirar a maioria absoluta do PS. Exatamente, eleger um deputado para a Assembleia Regional dos Açores e tirar a maioria absoluta do PS, com um bónus adicional, também tirámos a CDU do Parlamento Regional, portanto acho que foi uma grande noite para os Açores e penso que é o princípio de um ciclo legislativo importante para os Açores, em que uma voz liberal para a primeira vez, de uma forma histórica, terá assento naquela Assembleia, portanto estamos muito satisfeitos e quero daqui aproveitar para mandar um abraço ao Numbarata que foi eleito e ao Zé Luís Parreira que encapsulou a lista com a terceira e que fizeram ambos umas campanhas excelentes e mereceram este resultado. Ora, muito boa noite, estamos aqui na sede do Iniciativa Liberal, precisamente o partido que disse querer liberalizar os Açores. Muito boa noite, como é que se sente com esta eleição? Sinto-me bem, sentimos todos muito bem. Fizemos um esforço ao longo das últimas semanas para liberalizar os Açores, para trazer aos Açores um lar mais respirável. Esse objetivo foi absolutamente conseguido, elegemos um deputado, o Partido Socialista não teve maioria absoluta. Há neste momento no Parlamento dos Açores novas forças políticas, o que é se lutar para a democracia e na noite das eleições, que é a noite da festa da democracia, é de facto a noite em que todos pudemos celebrar ter exercido um direito que foi custoso de alcançar neste e em outros países. Não temos motivo senão para estar satisfeitos e para manifestarmos a nossa alegria pelo resultado, não só da Iniciativa Liberal, mas principalmente pelos deputados da democracia. Neste momento o Parlamento dos Açores é constituído por 57 deputados, 28 à esquerda, 28 à direita e um liberal. Aqui na sede do Iniciativa Liberal, onde temos cartazes que dizem que um deputado faz diferença. Diferença.